Música É o mando Iago, tu fojo, 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 fijo, cantra Garra! Puqui-puqui-puqui-puqui-puqui-puqui-puqui-pucqui-puksqui Venha novinha, vai! Senta, senta no meu情 Venha novinha, vai! Senta, senta no meu情 Seroso aliado Sou kotou-ko-ko-ko sub. Vai, vai, vai A novinha, terça a linha Então toma balas e rebalo com o cu A esc shapes e entra Entra-te e senta Entra-te e senta A abala com o cu A esc mars Spaß A corpinha Música Esse é o Manu Iago, de sete e meio a noite Esse é o Manu Iago, do ponjo, 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 ponjo Do campinho, a novinha perda ali Música Esse é o Manu Iago, do ponjo, ponjo Fojo, 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 fojo Do campinho, a novinha, vai Senta, senta no meu pautor Esse é o Manu Iago, do ponjo, 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 ponjo do campinho A novinha perda ali Do campinho, do ponjo, 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 ponjo É o Manu Iago, do ponjo, ponjo, ponjo no meio Mas que entra no Street, do ponjo, ponjo Transcrição e Legendas Pedro Negri